Aí novinha brota sem medo, aí novinha brota sem medo Aí novinha brota sem medo, aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o meu Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Caralho, DJ Maicon Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o meu E novinha relaxa, acalma o coração Que agora tu vai foder com a tropa do DJ Michael Novinha relaxa, acalma o coração Que agora tu vai foder com a tropa do DJ Michael Então fode, fode, então fode com os irmão Então fode, fode com a tropa do DJ Michael Então fode, fode, então fode com os irmão Então fode, fode com a tropa do DJ Michael Tenta por cês aqui, olha por cima, olha a novinha, ela quer caô Joga a chileca por cima, no meu palco todo vapor Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira, na minha pica ela tá sacote Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Pode, pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Eu te passo o perucard, você passa o Xerepix Eu te passo o perucard, você passa o Xerepix Eu te passo o perucard, você passa o Xerepix É o Mago da 17